Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta No garfete e na cama, ou então no bolo preta Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta No garfete e na cama, ou então no bolo preta No garfete e na cama, ou então no bolo preta No garfete e na cama, ou então no bolo preta No garfete e na cama, ou então no bolo preta No garfete e na cama, ou então no bolo preta